Eu tive que vencer, como eu falei, uma certa resistência dela, né, e ela, em nome da paixão pelo Garrincha e de tudo que eles passaram juntos, ela se mostrou, de repente, de uma... muito solista, mas ela é muito solícita, e demonstrou a grande humanidade que ela tinha, porque, como eu descobri naquela época, ela... o homem que ela precisava ter na vida dela, né, no caso foi o Garrincha, antes o Garrincha foi o Milton Banana, baterista da Bossa Nova, e antes do Banana foram outras pessoas, os pais dos filhos das filhas dela, e depois do Garrincha, né, os jovens que ela pegou para acabar de criar, na verdade, eles tinham toda uma característica, eram pessoas frágeis, né, das quais ela podia ser mãe. A Elza foi uma grande mãe, essa é uma imagem que as pessoas talvez não tenham dela, porque só tem a imagem da cantora, com o microfone, como eu estou vendo aqui agora. E a Elza queria ser... ela foi a grande mãe de muita gente, né, e pela maneira como ela se referia às coisas que aconteciam entre ela e o Garrincha, isso transparecia para mim, assim, imediatamente, né, ostensivamente, era impressionante isso.